Glória a Deus e aleluia Amados, quero dizer também que estamos embasados na lei Artigo 5, inciso 6 da Constituição Federal Que nos dá o direito de exercer nossa prática religiosa De parar em qualquer esquina dessa cidade, desse estado ou desse país E falar do amor de Jesus Não viemos falar da nossa pessoa Temos maior respeito por você e por sua família É por isso que viemos falar de Jesus Cristo para você Viemos aqui para pronunciar o nome de um Jesus Que você acredita que morreu na cruz por você Então nós vamos anunciar o nome dele Quero orar por sua família, por você Senhor Deus Pai, querido Deus maravilhoso Abençoa meu Pai amado, cada família desse bairro, dessa rua Cada criança que o seu possa, meu Pai amado Abrir o entendimento para ouvir a sua palavra Não aquilo que é de mim, Deus Porque o que vem de mim não pode mudar a vida de ninguém Mas aquilo que vem do Senhor muda a vida do ser humano porque mudou a minha Eu sou testemunha viva de que o seu poder ainda muda as pessoas Só depende das pessoas quererem Meus queridos, para mim é um privilégio estar aqui na sua rua para falar do amor de Cristo Por quê? Porque outrora, há uns três anos e meios atrás Esse horário, um dia de sexta-feira que nem hoje Eu estava no piseiro, na vida negativa Vou ser bem real, na droga, na cachaça e na prostituição Mas hoje não Depois que eu entreguei minha vida para Jesus Cristo Mudou totalmente Por quê? Porque quando Jesus entra, a vida do ser humano não fica mais a mesma coisa Ela muda Se o ser humano quiser, ele pode ter mudança de vida Ele pode mudar de vida com Jesus Eu quero citar um versículo bíblico Bastante conhecido por todos E quero que você me acompanhe se você tiver sua Bíblia Esse versículo bíblico se conta no livro de São Mateus Capítulo 11, versículo 28 Livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 Jesus estava uma certa feita Muitas pessoas, muita gente Porque onde Jesus estava Tinha a multidão de pessoas Em busca de Jesus Muitos deles são até que nem os dias de hoje Só queriam um milagre e depois iam embora Não queria compromisso com Jesus Mas Jesus como é misericordioso Como veio nesse mundo Com o propósito de morrer numa cruz Para nos dar salvação Ele disse àquelas pessoas que estavam ali E esse dizer dele está em Mateus, capítulo 11 Versículo 28 Ele disse Vinde a mim Todos vós Que estáis cansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei Olha só o que Jesus disse Tomai sobre vós Tomai sobre vós E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração Porque meu jugo é suave E meu fardo é leve As pessoas estavam ali Diante de Jesus As pessoas estavam lá A multidão estava lá Por que que Jesus Se direcionou A multidão e falou Vinde a mim todos vós Se a multidão já estava lá Aí que é o momento De a gente ler e entender O que a Bíblia está falando Jesus estava falando Jesus estava falando de que A multidão estava lá E ele estava chamando É uma palavra até de a gente pensar Mas irmãos Vamos trazer essa palavra Por dia de hoje Vamos falar um pouquinho dela Você sabe e conhece Pessoas que não querem Jesus Mas desejam um milagre Mas desejam uma casa Que Deus dá Deseja todos os dias Pedir um carro de Deus Pedir a saúde de Deus E tudo isso ele tem dado Mas não é isso que Jesus quer O que Jesus quer O que ele estava falando Para aquele povo Não venha atrás de mim Só em busca do milagre Porque eu tenho um propósito De vir aqui na terra Morrer por vocês Para que vocês alcancem salvação Eu não vim aqui Simplesmente para te curar Eu não vim aqui Simplesmente para te dar Uma vida boa Aqui na terra Até porque a vida É passageira Jesus estava dizendo Vinde a mim O que ele estava dizendo Me aceita Como teu salvador Porque vai ter um dia Que essa terra Vai pegar fogo E não vai sobrar Nem raiz Nem ramo Acreditando O ser humano Ou não Vai ter um dia Que essa terra Vai ser queimada E não vai ficar Pó Nem cinza Olha só Ela vai queimar De uma tal forma Que não vai sobrar Nada Amados Jesus fez o convite Vinde a mim Mas não venha Só em busca do milagre Não venha Só em busca da cura Não venha Só em busca Do benefício Para sua vida material Venha Em busca dos dois Do benefício Para sua vida material E em busca Do benefício Para sua vida espiritual Porque é que nem Eu costumo dizer Acreditando ou não Jesus Cristo vai voltar Acreditando ou não Quando acaba Essa vida aqui na terra Tem uma eterna E se essa eterna Não é com Jesus Cristo Ela é no lago de fogo Dois caminhos eternos Salomão falou No livro de provérbios Capítulo 14 Versículo 12 Que há caminhos Aos olhos do homem Que parece ser direito Mas o fim dele É a morte Aqui na terra Nós podemos traçar Vários trajetos Nós podemos andar Por vários caminhos Nós podemos tomar Várias decisões Do que queremos fazer Para onde queremos ir Onde queremos permanecer Se queremos sair daqui Nós decidimos o que fazer Mas vai ter um dia Que nós não poderemos mais decidir Por quê? Porque nós vamos Um dia a óbito E se eu for a óbito Com Longe de Jesus Afastado de Jesus Sem ter aceitado Jesus O lugar da pessoa Que não tem Jesus Vai ser no lugar eterno Mas não vai ser no céu não Vai ser no lago de fogo Que a Bíblia fala No livro de Apocalipse Capítulo 21 Versículo 8 Que foi feito para Satanás E seus anjos O lugar que foi feito Para os filhos da desobediência Um lugar que Deus fez Teve o maior prazer De fazer Para lançar Luz, fé E os anjos dele O príncipe das trevas E os anjos dele Mas para mim E para você Que aceita Jesus Que dá crédito Para a palavra de Deus Ele fez um lugar Maravilhoso também A Bíblia diz Que ele fez Desde a fundação do mundo Que esse lugar Está feito Quando chegar No final dos tempos Ele vai fazer Uma pergunta Para mim Ele vai perguntar O que que tu fez Da tua vida Eu vou falar Senhor Eu te aceitei Como meu salvador Eu acreditei Que o Senhor Era o salvador do mundo E estou aqui Passei muitas lutas Tribulações Mas estou aqui Não neguei teu nome Sabe o que que ele vai falar Vim de bendito De meu pai Tome posse Do reino Que está preparado Desde a fundação Do mundo Então o lugar Já está preparado Desde a fundação Do mundo Mas eu creio Também Que quando ele Fez o céu Quando ele Fez a terra Sabe o que que ele fez O lugar Que Satanás Vai morar Mas os anjos dele Olha só Como é que a Bíblia Narra esse lugar O lugar Dos desobedientes Então isso Significa Que não é só Satanás E os anjos dele Que vai para lá Quem vai para lá É o desobediente Desobediente de que Pregador Os desobedientes Da palavra de Deus Pessoas que sabem A palavra Pessoas que Tem uma Bíblia Na sua casa Mas vivem De qualquer maneira Vivem fazendo coisas Que desagradam A Deus Então se fazem coisa Que desagrada A Deus Não podem ir Para o mesmo lugar Que Deus está Para essas pessoas Vai existir um lugar E esse lugar É muito ruim Eu não posso Negligenciar A palavra de Deus Eu tenho que te falar Que nesse lugar Vai ser um lugar De tribulação Vai ser um lugar Que as pessoas Vão estar pegando fogo Eternamente Sem pausa Não vai ter pausa nenhuma O diabo Não está preocupado Com ninguém Eu quero te dizer Que tem um Que está preocupado Contigo Jesus Ele veio aqui Amados Ele veio na terra Apanhou Foi cuspido Carregou uma cruz Colocaram uma coroa De espinho Na cabeça dele E ele calado A Bíblia diz Que como um cordeiro mudo Ele foi entregue Por mim E por você E muitas das vezes Tem pessoas Que desprezam A palavra de Deus Por que? Eu não entendo Por que as pessoas Desprezam A palavra não é minha A palavra é de Deus Eu já tenho o privilégio Graças a Deus De ter aceitado Jesus Um dia De ter chegado Ao conhecimento Da palavra Meus amados Eu aqui Que você está vendo Ou que você está ouvindo Eu já entrei Em estado De depressão profunda E antes que eu estava Com essa depressão Eu ia tirar Minha própria vida E nessa mesma noite Aconteceu um milagre Eu não sei como Mas Deus já tinha Um plano traçado Para a minha vida E você hoje Está tendo a oportunidade De ouvir esse testemunho Deus cura A tua depressão Ele manda Essa tua depressão Embora E no lugar Dessa tua depressão Vai habitar O Espírito Santo De Deus Na tua vida Mas isso é necessário Que você crê E aceite Jesus Como teu salvador Se você encontra Algum lugar Alguma igreja Algum templo Alguma congregação Que lhe chamou Dizendo Vem pra cá Que aqui tu vai receber Um carro Que aqui tu vai receber Uma casa Que aqui tu vai ser curado Que aqui vai acontecer Um milagre tal Sai fora Não vai pra esse lugar Não Jesus não veio Aqui na terra Pra dar a vida dele Pra mim Tá vivendo De qualquer maneira Pra mim Tá adquirindo carro Pra mim Tá adquirindo casa Não Isso é essencial É legal Ter uma casa boa Ter um carro Eu sou a favor De tudo isso Mas em primeiro lugar Buscai o reino De Deus E a sua justiça E as demais coisas Vus serão acrescentadas Deus está preocupado Com sua alma Onde que a sua alma Vai passar na eternidade Amigo Isso não é Mentira Isso é fato Isso é Bíblia Isso é a palavra de Deus Livre de Apocalipse Você tem uma Bíblia Na sua casa Apocalipse Capítulo 21 Versículo 8 Preste atenção Existe um lago de fogo Onde serão jogadas As pessoas Que não deram crédito Que não quiseram Nada com Jesus Que não acreditaram Na palavra dele Ao amado Essas pessoas Entenderem O quanto Deus Ama Ama a humanidade Deus abomina O pecado Da humanidade Mas isso não significa Que Deus Ele está aborrecido Com você Ele está aborrecido Com aquilo que você faz Para desagradar dele Porque aquilo que você faz Para desagradar ele Está agradando o diabo E o diabo Não está nem aí com as vidas Não Ele quer Seifar Ele quer jogar seu filho Na droga Ele quer jogar sua filha Na prostituição E Deus está querendo E Deus está querendo tirar Através de você Isso é necessário Que você entregue sua vida Para Jesus E depois ganhe sua família Para Jesus Cristo Para que um dia Todos possam habitar com Deus Isso não é brincadeira Depois as pessoas Ficam se lamentando Pode não dar crédito Nessa palavra hoje Mas se tem um parente doente Corre Pede oração Porque é servo de Deus Porque é homem de Deus É verdade E Deus cura Porque ele é misericordioso Ele está aqui para isso Mas não querer só um milagre Olha o que Jesus falou Para a multidão Vinde a mim todos vós Que está escansado E sobrecarregado A multidão já estava lá Jesus estava falando Num ato espiritual Gente, pelo amor de Deus Eu não quero que vocês Vivam regaladamente na terra E quando vocês morrerem O diabo levar a alma de vocês Não Eu quero que vocês Vá para o céu Eu quero que vocês Vá para o paraíso Morar comigo E com meu filho É isso que Deus disse Oh, meus irmãos Presta atenção O povo está dormindo O povo está dormindo É algo que eu não gosto de falar Mas vou citar A terra está diluindo Por causa de uma enfermidade Mas tem pessoas Que estão brincando Com a vida Está brincando Não estão brincando Com essa vida aqui, não Se fosse só com essa vida Tudo bem Mas está brincando Com a vida espiritual E uma vida espiritual Não é brincadeira Não é brincadeira Mas sabe por que ele entra Porque a pessoa deixa Por que o diabo não entra na minha casa Porque na minha casa tem oração Na minha casa tem leitura bíblica Na minha casa tem louvor a Cristo Na minha casa tem adoração Na minha casa tem adoração ao nome de Deus Eu não deixo dentro da minha casa Entrar coisas que agradam o inimigo Como é que eu vou saber Eu tenho uma bíblia na minha casa A minha bíblia me ensina O que é que eu devo fazer ou não Meus amados A palavra de Jesus foi essa Vinde a mim em todos vós Que está escansado E sobrecarregado Isso foi uma promessa dele Ele disse Eu vos aliviarei Ele que falou Foi Jesus E se certamente Jesus falou Você pode acreditar Que ele vai te aliviar Você pode ter certeza Que a sua vida vai mudar Porque a minha mudou 19 anos da minha vida Numa vida negativa Ele mudou Um dia eu tomei uma decisão Eu não quero mais o mundanismo Eu não quero mais a vida errada Eu não quero mais a bebida Eu não quero mais a droga Eu não quero mais a prostituição Chega isso Basta E esse dia eu entreguei a minha vida para ele E a minha vida mudou E hoje eu tenho o prazer em falar do nome de Jesus Eu tenho o maior orgulho de falar do nome de Jesus Porque eu não estou falando do nome do meu parente Eu estou falando do nome daquele que veio aqui na terra E é o salvador do mundo Eu estou falando do nome mais importante Mais importante de que todas as coisas Jesus Cristo Ele também nos fez uma promessa Na verdade ele fez várias Mas eu quero citar uma que ele fez Livro de São Mateus capítulo 24 versículo 30 Jesus disse Nós veremos um sinal do filho do homem Vindo sobre as nuvens do céu E todas as tribos da terra se lamentarão Jesus vai voltar Pregador eu não acredito O problema não é meu Ele vai voltar Jesus um dia vai voltar E para muitos ele já voltou hoje Como assim? Para muitos ele já voltou hoje Porque já desceram o pó da terra E para essas pessoas Elas vão ter um encontro com Deus No dia do juízo final No dia do grande julgamento É por isso que eu estou aqui Na sua rua hoje Ordenado por Deus Para falar para você Que tomam a decisão Antes que seja tarde demais Não brinque com a sua vida Não brinque com a sua vida eterna Não brinque com a sua salvação Deus, Jesus Cristo Te deu a tua salvação de graça Mas o diabo não está brincando não Ele quer tomar O objetivo do inimigo É levar as almas Para queimar junto com ele Porque ele não quer ir só Mas Deus disse Que nós veremos o final Do filho do homem Sobre as nuvens do céu Esse sinal É quando Jesus Vim voltar Quando Jesus Vim nos buscar Ele vai vir Ele vai vir nessa terra Vai vir sobre as nuvens Terça-lão de ciência Capítulo 4 16 e 17 E todo o olho vai ver Exceto o olho Daquelas pessoas Que estão no pó da terra Essa não vão ver Mas eu e você Que estarmos vivos Nós vamos ver Jesus vai vir Sobre as nuvens E eu te digo uma coisa Meu amado Com toda sinceridade Baseado na palavra de Deus Que se você não tiver entregado Sua vida para Jesus Se seu nome não tiver escrito No livro da vida Você vai ficar só olhando Não vai subir com ele Agora se você entregou Sua vida para Jesus Eu não estou falando De você ser crente Não Porque crente É quem crê em qualquer coisa Eu estou falando É de servir Jesus De ser um servo de Deus De andar com Jesus De ler a tua Bíblia Que está na tua casa De ler a palavra É disso que eu estou falando Ele vai te levar Porque nesse versículo Que eu estou citando A Bíblia diz Todo olho verá Ele vai dar uma ordem Para que os anjos dele Recolham seus escolhidos Do quarto canto da terra Após os mortos em Cristo Ter ressuscitado Aquelas pessoas Que já foram a óbito Servindo a Deus Aquelas pessoas Que deram a sua vida Pelo Evangelho E que hoje Estão no pó da terra Elas vão ressuscitar E após a ressurreição Dessas pessoas É a palavra de Deus Que fala Após a ressurreição Dessas pessoas Os anjos de Deus Vai recolher Os escolhidos Aqueles que quiseram Compromisso com Deus Agora aqueles Que não quiseram Nada com Deus Infelizmente o final deles Pela palavra de Deus Baseado Não que Deus queira isso Deus não quer nada disso Para o ser humano Vai ser o lago De fogo Que arde Eternamente E não tem mais jeito Então a oportunidade Não é amanhã Porque o amanhã Não existe A oportunidade Não é ontem Porque o ontem Já passou A oportunidade É agora Você agora Tem a oportunidade De escolher Até porque Quando Jesus Cristo Morreu na cruz do Calvário Ele nos deu Um direito De escolha Esse direito De escolha Chamado livre-arbítrio Eu quero dizer Para você Que eu aqui O pregador Dessa noite Eu já fiz Minha escolha Eu não tenho Mais livre-arbítrio Eu já entreguei Minha vida Para Jesus Eu já entreguei Minha vida Para Cristo Agora O resultado Eu vou saber Quando ele vier Sobre as nuvens O resultado Nós vamos saber Quando ele vier Aqui Buscar Os escolhidos Que deram crédito Para a palavra Eu quero orar Por você E sua família Se você Sentir vontade De aceitar Jesus Eu estarei aqui Para orar Por você E se você Não quiser hoje Que Deus possa Te dar uma oportunidade Mas eu repito O amanhã Não existe Porque quando amanhecer Amanhã É hoje Senhor meu Deus E meu Pai Deus querido E Deus maravilhoso Muito obrigado Por essa palavra Senhor Muito obrigado Por essa oportunidade De falar do seu amor Eu sempre quero Essa motivação Deus na minha vida Porque um dia Foi escravo do diabo E hoje não Senhor Hoje eu sou seu servo E como seu servo Eu vou levar A sua palavra Até a hora Que o Senhor Tirar meu fôlego De vida Abençoa As famílias desse lar O lar dessa pessoa Dessa família Abençoa as pessoas Desse bairro Dessa rua Em nome de Jesus Cristo Amém